Fala rapaziada, hoje acordei com muitas novidades na minha loja do Brawl Stars Dá uma olhada o que apareceu e eu vou comprar tudo mano, se liga só E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje vamos diretamente correndo pra nossa loja meus amigos Já estou aqui na loja e também estou na companhia de dois malucos que estão aqui embaixo O Rebola e o Xarope, aí Xarope, fala, Gabriel, Xarope, tudo bem com você? Salve, salve mano, e aí? Bora comprar tudo, mano Ô Reboleira, bora comprar um negócio? Não, mais ou menos, não vou gastar tanto assim não Bora irmão, eu já cumpri a minha né, apoiando o Bruno Clash na loja, então tem que pagar a boa sempre Aí sim ó, é isso aí, eu tenho que vir aqui no fundão já pra colocar aqui no código Bruno Clash, inserir IGG, você apoia o canal Bruno Clash como o Rebola fez agora há pouco Ele mostrou até pra mim no Whats também, comprando aí o vírus né, o 8-bit vírus Exatamente, skinzana top Top, braba Ó rapaziada, veio muita novidade aqui ó, presente do Tio Buu, Brawl Lunar, Super Pracote Brawl Lunar, Reações, tem tudo E também veio o acessório da Taro, novo, corpo fechado E também aquele baúzinho grátis, mas além disso nós vamos comprar também o Cadete Estelar Buu É isso mesmo, comprar e apoiar no canal Bruno Clash Mas antes vamos começar pelos grátis, ó, pegar o presente do Tio Buu aqui ó Tem moedas e também uma nova reação também pra utilizar ali, pra ganhar De graça é de boa, até injeção na testa né, Reboleira Ah, o minzinho é sempre bom, esse daí do Brawl Lunar é bem bacana Da hora, diferentão né Quem tem, tem, quem não tem já era Ó, abri aqui mais uma cacheta, só veio ouro né, porque eu tô com tudo ali prontinho Agora a gente vai fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui, tem grátis aqui ó Mais um duplicador Vamos pegar o acessório da Tara Acessório da Tara, mil de ouro, ah meu amigo Já comprei meu mano O Xarope é três mano ali, vai fazer um exército de tarinhas Exército demais, muito bravo Cê é louco, doideira, doideira Reboleira, gostou da skin do cadete estelar do Buu mano, cê tá louco Ah mano, que skin top hein Bruno, tá entre as mais bonitas do jogo e os efeitos dela Eu só não gostei que na ult não tem efeitos, tá ligado, continua ele só correndo Mas mano, os de disparo já tão maneiros também E o somzinho, a voz dele mudou, tudo tá diferente, eu curti demais Podia ter um efeito tipo de raio né, tipo flash É, alguma coisa Da hora, seria da hora Bom, vamos comprar aqui então também Tá na mão moleque, compramos hein Cadete estelar Buu Cê é louco, na hora que ele pula o óculos sai da cara dele Tipo volta também, muito louco Top demais hein, top demais Ó, além disso, nós vamos também comprar a colete piloto Colete piloto mano, que da hora Colete piloto tá da hora também, vamos jogar um com cada um, tá bom Colete piloto Ah moleque, meus manos estelares aí, tá tudo chegando Colete piloto aqui, colou Já tá valendo E também, ah, já de quebra aqui, vou pegar logo esses Não, faltou uma gema mano, uma gema Pra pegar as reações Mas tá tranquilo, não tem problema não, depois eu pego Vamos fazer o seguinte, vamos testar as comps aí Vamos tentar as doideiras Vamos ver o que vai acontecer Só bora Bora lá então, vamos começar futebrar Tá valendo Vamos lá então, tá valendo agora rapaziada Tá maluco hein, vamos ver o que vai acontecer aqui Ixi, já apareceu uma coleteira Ixi, já apareceu uma coleteira Bravo, brabo Tô pegando minha Vem pra cá, vem pra cá Ah, estuda Preciso pegar minha ulti, minha ulti, minha ulti Ai caraca, não posso tomar esse dano Vai dar ruim aqui Volete, me pegue hein Vamos defender, vamos defender Tô meio rascado aqui hein rapaziada Vai ficar cheio Deu, deu, deu Deixa Você é louco, jogadinha do Corvo Ixi, boa bola Bora, bora, bora Tô com o super hein Quero ver esse exército aí hein Nossa, a colete, mano, foi muito ligeira Ela usou bem na hora Ela usou bem na hora Nossa Consegue segurar? Caramba, a colete me quebrou Nossa, a colete tá meio Usou o ossório Saraivano Morto Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Peguei aqui Empurrei Agora é só matar Vamo Vamo Acho que dá hein Boa Boa, matando Exército, exército moleque Olha isso Mano, muito bom, muito bom, muito bom exército Mano, cê tá louco Caraca, vai ter que fazer o gol Vamos lá Opa Aê, boa Ai, nossa Bate nela, bate nela Ah, escapou Eita Boa Boa E lá pra frente Vai abrir tudo A vantagem é nossa A vantagem é nossa, hein, mano Uhum Ele só fica longe De perto Ah, tem que tomar cuidado com a colete, mano Pega pro lado Ela me matou Volta pra trás É, chega pra mim Tô com medo de jogar pra você e ele entrar Exército Caraca, um monte Nossa Nossa, exército Matamos Boa Vou deixar com você Ah, eu pego Eu pego, eu pego Agora eu vou usar acessório Preciso pegar minha ult de novo Se eu pegar minha ult dá muito bom Vocês demoraram, mano De novo, eu só tô rodando a bola de novo, rapaziada Vamos ver Vamos ver que dá tempo ainda 15 segundos Batei, achei Ele tá só a colete Vamos, Bruno Sobe Ah, ela é mentira Tô no morto, eu acho que dá, Bruno Nossa, entrou lá, mano Caraca Bruno é top Tá louco, mano A ult lá salvou ele, mano A ult salvou, rapaziada Tá maluco A ult salvou ali Ufa Deu doideira, deu doideira Mas vamos lá Bora mais um agora com outro Brawler Bora lá então Agora testar o Buu, né O Buu parece um Power Ranger Segundo o Reboleiro aqui Aliás, junta ele Junta o Brock Também dá pra fazer uns super-heróis ali, Reboleiro Dá quase pra fazer uns super-heróis ali É uma Liga da Justiça, praticamente Ai, caramba Vamos ver, vamos ver Tô voltando, tô voltando Avança vocês dois que eu curo Eu avancei Boa Bora, bora, bora Pera, pera, pera Que eu tô morto Achei que você chegava Ah, tentei travar ali, não deu Vai dar ruim Aí você volta, Reboleiro Vou ter que usar mais o... Um poucozão O problema é que tipo, você fica longe Aí não tem como alcançar Nossa Nossa Ah, não vai dar Vocês fizeram aí, mano Não entendi nada Não deu nada Não deu nada Avança, avança, avança Não vai dar, vou morrer, carai Não é invencível também não Não é invencível não, não tem jeito Bora lá, bora lá Será que dá? Não Acho que não Boa Matei dois Boa, boa, boa Vaza, vaza Fazer, fazer Aê Boa Aí sim Um a um Vamos lá Vamos pra doideira Tomei que eu já usei meus pisão Opa, opa Aê Opa, só vai Aqui tá comigo Ah, ele saiu Fazer, fazer, fazer Boa, Reboleira Boa, Reboleira Mandou muito É isso Funcionou Funcionou, moleque Agora vamos testar a colete, né Só as skins tops Bora lá Ah, eu vou tentar colar assim Tem que aparecer Eu não prometo ficar o tempo todo, mano Que eu preciso fazer mais um roteiro ainda Fiz um hoje, já acredita? Foi eu, Nadeus Hoje não vai ser meio que narração, né Você vai meio que só telar, né Eu tenho pique narração, sim Você vai fazer pique narração, é? Ó, acho que você é louco O Bogueira é louco, João Entendeu, entendeu Boa, matei Ah, boa Na hora que eu ia colocar o Superzão Pra poder pegar todo mundo Você entrou Topster Boa Ah, nossa Salvei, salvei, salvei Só correr, só Caraca Na hora que eu pulei Deu bom Deu bom Você é louco Isso aqui foi muito rápido, mano Top demais Top demais, hein Tá maluco, tá maluco É isso, rapaziada Conseguimos aí as vitórias E ó, tá legal demais, mano O Brau tá ficando muito top Gostei do exército de Itara E também das skins novas Vocês curtiram também, rapaziada? Ah, topzera, hein, Brunão Você é louco Essa atualização espacial Ficou top, irmão Ficou top, ficou top É isso, meus amigos Muito obrigado a todo mundo Que assistiu por aqui O canal do Rebola Pra quem não sabe Tá aqui na descrição O canal dele do YouTube E também de lives Porque ele também faz live Na Twitch aqui Como eu também Então os links dele Tá aqui embaixo Não esquece de ir lá E mandar aquela hashtag Vim pelo gordito E é isso, rapaziada Valeu, xanopeta Valeu, reboleira Nós Nós Tamo junto, manos Um abraço E até a próxima Falou Um abraço